Olá FEM, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal, eu espero bem que vocês me estejam a ouvir bem, porque está muito bem aqui, e basicamente no vídeo de hoje eu vou experimentar sushi pela primeira vez. Eu estou com um bem-vindos para vocês, mas eu acho que não vai gostar, porque eu tenho um paladar especial, mas eu não sei. E eu estou aqui no Casal do Tão, no Tassem, este restaurante é novo, abriu hoje mesmo, hoje é dia 20 de julho, mas eu acho que é um restaurante de sujinhas, repontezas, e se vocês gostam, vocês querem mais que vai estar. Já estamos aqui dentro, sentados, à espera de alguma ajuda, porque eu não sei de nada do que é isto, estou um bocado receosa, não sei se vou gostar ou não, se não gostar vai ser um grande fail, e vamos gastar dinheiro à toa, vamos não. Estar aqui, vocês ainda não sabem, mas usar foi por si. Então é isso, vamos esperar, para ver o que é que eles nos aconselham a comer, etc. E depois vocês vão ver a minha criança. E a Nadine não sabe comer, ela precisa de ajuda com essas coisas aqui, este acessório para os pauzinhos. Nadine não sabe comer com isso. Eu vou usar isso aqui, não como de chinês nem sushi. Vai! É bom? Hum! Bem fixo, não é? É bom, é bom, é bom, é bom, é bom, é bom, muito bom. Hum! Não sabe quem, olha só como é que está aqui. O barro com quem, os pauzinhos. Os pauzinhos. Hum! 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 Então, foi mesmo, esta é a primeira coisa que estou a experimentar. Chamam-se gyozas, se não me engano. E tem... Hum... Sweet chili. Que é um molho. Lá dentro tem frango e legumes. E... Eu gostei. Estava assim com um bocado muito de experimentar. Mas é frango, então não tem assim... Muito que saber. Isto é bem bom mesmo. Estou a experimentar. Hum! 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 Então, já acabamos de comer as gyozas. E estavam muito boas. E agora eu vou experimentar o tema aqui. Pela primeira vez. Este aqui tem salmão. Hum... Como é que se chama? Filadélfia. E é frito. Por fora. Estou com medo. Vai! Hum! 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 É uma coisa mais bonita. Esse molho tá bom e fixe, não me engano. Come isso. Qual? Eu não gosto de cenoura. A cenoura. Esse molho tem um gosto de carne. Pronto. Mas esse é o que? Que a gente tem um pouco a falar, mas a cenoura, a gente vai falar. Esse molho aqui tem um molho também. A gente tem um molho. Isto aqui é tipo de gengibre frito. Com não sei o que é. Acho que é algo. E é muito bom. É do gengibre, maluca. Isso é do gengibre? Sim. O gengibre é de que cor? Não sei se é brinjela ou sei lá. Já foi. Esse branco. Hum? Vai falar com isso. Hum? Tem que tomar um barão. Hum? Hum? É bom, afinal. Então, isto que eu estou a comer agora é tempura de camarão. Hum? Põe com salada e limão. Se nós quisermos, podemos comer. Se não, não comemos. Basicamente é camarão frito. Eu já não comia camarão há nem esse tempo. Até tinha a sensação que não gostava. Mas eu experimentei agora. É tipo um gostei. Afinal, acho que gosto de camarão. Eu então não sei usar estas coisas. Estou com tantos minutos. Estou com tantos minutos. Então. A primeira opção, não me pago mal. Acho que gostei. A segunda frita também deu aqui um toque especial. Este salmão está abraseado. Ou seja, não está 100% cru. Então, acho que isso ajudou um bocado também. O arroz é bom. Não é arroz normal. Tem um tempero assim de feio. Uhum. Não é tipo... Não é bom. Mas é bom. O rei mãe vai provar o datum. Nunca comeu. Sente uma grande diferença do atum para o salmão. Está a ver? Mais diferença no que? No sabor. O atum tem um sabor mesmo. Tipo mais intenso. Está a ver? Com salmão. Com salmão. É bom. É bom. Mas prefiro de salmão, claro. Isso. É um peixe branco. Isso é de que? É corvina. Isso é o que? É um peixe. É um peixe. Experimenta. Com salmão. Mas tudo na boca. Um peixe. Que bom? Não, não gosto dele. não sei tipo acho que há texturas que tipo eu não consigo nem mastigar também então textura de sálaga assim não sei fez-me bem mas não consigo agora vou experimentar o wasabi só mesmo um bocadinho porque isso é bem picante então picapoi A primeira? Não te parece tipo menta? A mim assim de início parecia boa menta. Assim de início parecia uma menta e depois deixei de sentir o sabor completamente porque aquilo começou a ficar... Esqueçam. Eu só meti um bocadinho na boca. Aqui a língua falou. Mas sei lá, isto é boi salmão. Estás com o que? Mastiga mesmo. O sabor em si é bom, mas eu não consigo comer isto mesmo por causa da textura. Este aqui tem o arroz por fora, a alga e salmão frito. A maionese picante. A maionese é mesmo, top. Eu não consigo comer esta alga. Eu não consigo comer esta alga mesmo. Então, para ti tem que ser só destes assustadores. Destes aqui. Eu senti o sabor mais uma vez e gostei. Mas a alga... A cena é só a alga. Não me dá a alga e mori e pronto. Tipo, sei lá, porque aquilo... Não sei se... Tu sentes que aquilo é tipo como se fosse papel, cobre-se. E demora um bocado para rasgar. Sim, sim. Então, tipo, faz um boi... Como se não, não sei. Não consigo dar-me algum impulso para comer. Eu não sei como... Tu é estranha, porque... Para quem não gosta de sushi, tipo, não gosta de sushi, mas... Era mais rápido, tipo, vomitar. Por causa do peixe, estás a ver? Mas não... A sentir a textura do peixe cru e gás, estás a ver? Isso aqui eu só vou picar. Podes tirar... Tira com o meu... Com o meu garfo. Que? Está a tirar boi. Isso é boi. Isso vai arder boi. Um gato. Pega já isso tudo. Vai, mete logo. Então, o que é que se passa? É bom? Não, vê... A cena diz... É que se passa rápido, tá vendo? Mas isso pica... Isso pica a sério? Um, dois, três e... O gavial foi embora! Isso é bom? É bom? É bom? O barco todo está sem... Já derrotamos aqui que... Esse maneiro de quê? Que esse aqui é o barco do One Piece. Este... Este de mim. Esse é o barco onde o Luffy anda com as tropas dele. Sim. Luffy. 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 Em inglês é Luffy. É Luffy. É Luffy. 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 E agora está na hora das sobremesas. Temos aqui um petit gato. um... E cheesecake de frutos vermelhos. Feito pela Disney's Bakery. Depois vou deixar aqui o arroba. Para poderem ir lá. Seguir também. E realmente já experimentou. O que é que achaste? Do melhor. Hum! Bem bom! É bom? O chocolate é bem difícil. Já. Mas esse bolo aqui... O bolo, o bolo! No bolo, no bolo, no bolo, no bolo! Espera! Olá fam! Já estamos na noite do dia seguinte. Nós ontem acabámos de ir para casa já muito cheios, satisfeitos e estávamos super cansados. Então chegámos a casa e aterrámos. Depois hoje durante o dia éramos para gravar, mas depois também estávamos com preguiça. Então esqueci-me. Era para vos dar a minha opinião junto do remé também. Mas pronto. Vou ter que fazê-lo sozinha, né? Porque ele já não está aqui comigo. Eu gostei muito do restaurante e sim. Tudo o que eu comi ontem foi a primeira vez que eu experimentei. Houve umas coisas que eu gostei muito que foram as giosas, por exemplo, e a tempura de camarão. O sabor em si daqueles que eu experimentei era bom, só que eu não conseguia engolir aquilo. Vinha-me sempre... Dava-me sempre vontade de... Pronto, né? Por causa daquela alga. Mas pronto, assim, de forma geral gostei bastante. Fomos muito bem recebidos. Eu acho sinceramente, principalmente se vocês forem amantes de sushi, que deviam ir lá experimentar. Pronto, eu vou falar agora um bocado das coisas que o remé disse, do que eu me lembro. Ele costuma comer sushi. Não era a primeira vez dele e ele gosta de sushi. Mas eu disse que ele sentiu mesmo uma diferença do sushi que ele comeu ontem para o sushi que ele costuma comer habitualmente. Que dava mesmo para ver que o peixe era fresco mesmo. Ou seja, parece que o sushi de lá é mesmo muito bom. Sendo que ela é uma pessoa que já provou em outros sítios. Aqui tem uma comparação. Então, é isso. Eu receio desta experiência. Já estava para experimentar há muito tempo. Estava com muito receio. Tenho pena de não ter conseguido comer mesmo. Porque realmente havia uns que tinham um sabor mesmo espetacular. E é isso. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se gostam deste tipo de vídeos, não se esqueçam de deixar o like. Se inscrever no canal se não forem subscritos ainda. Beijo. Se inscrever no canal. Tchau. 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 Tchau.